Música Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Ponce Lacerda O centro do Covid vai ter mudança, viu? Vai ser mudado para um outro endereço e também uma mudança no horário de atendimento Para falar mais sobre esse assunto eu converso com a secretária Luana Luana, quais as mudanças a partir de hoje já, né? Do centro do Covid aqui em Ponce Lacerda Graças a Deus, os números de pacientes positivos Pacientes internados caíram drasticamente Isso nós temos assim um grande entusiasmo até de dizer O número do atendimento também de pessoas que procuram o centro do Covid Também diminuiu muito Então hoje nos dá condição de fazer um remanejamento de local A partir de segunda-feira o atendimento dos pacientes Que possui síndrome gripal, que possui, são suspeitos de Covid Será onde hoje funciona a reabilitação, lá na Vila Guaporé O prédio onde hoje funciona o centro do Covid Nós vamos retomar o atendimento dos pacientes da área do São Cristóvão Retomar o atendimento da reabilitação no local de origem, do laboratório Então nós só temos a ganhar com essa mudança E o horário de atendimento do centro do Covid também vai ser mudado Vai ser das 7h às 11h, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira Aqui próximo à secretaria, onde atualmente funciona Pode acontecer aquele receio das pessoas de virem a este local Há um planejamento de poder fazer toda a desinfecção desse local ainda? Sim, após a mudança do centro do Covid Nós vamos realizar a desinfecção no prédio Até para que os outros profissionais do centro de reabilitação Que se encontram alocados em outra estrutura Vai vir para cá até para os próprios funcionários, pacientes Serem atendidos de forma segura Secretária, lá neste novo local já houve uma readequação para atender esses pacientes? Com certeza, é uma estrutura que hoje, com a demanda que nós temos Com a procura que nós temos É o local ideal para acolher esses pacientes O atendimento vai continuar o atendimento médico A coleta de exames A medicação se for necessário Toda a rotina vai continuar a mesma O que vai mudar é o horário de atendimento e a estrutura O centro de atendimento ao Covid vai estar situado na Avenida José Martins Monteiro Ao lado do número 195 na Vila Guaporé Bem em frente à antiga Gasparzinho Sorvete E aí E aí E aí